A gente não vai, não vai se avançar Minha manhã é bebe, não é saudável Meu bebe pode iniciar Minha bebe, não vai se avançar Minha manchuga, meu chacão, não vai mais sair Eu sou o povo, meu bebe, não vai se avançar Meu bebe pode iniciar Minha dieção, não vai se avançar Dentro do treco Há documented ciência Minha manchuga, minha manchuga, meu bebe pode iniciar Minha manchuga, minha mancha de checkedifinal arm careful of him Minha mancha yeah Minha mancha, minha mancha de troco Minha manchuga, minha mancha Minha mancha, minha mancha, minha mancha Você! Não recebê nada Não recebê nada É a garota É a garota Vai! Rapaz, o som? Tira o fone Não tô ouvindo nada do fone Eu vou tirar esse trem Eu acho Rapaz, eu vou diria De baixo do meu japa Não vai sair Eu sou o corpo Perfeito pra iludir Meu dedo pode me ensinar Minha nega Pra poder você gravar De baixo do meu japa Eu não vou sair Eu sou o corpo Perfeito pra iludir Se preparar 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 Meu dedo é mais difícil Se preparar Se preparar De baixo do meu japa Não vai mais sair Eu sou o corpo Perfeito pra iludir Se preparar